Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o desafio do impostor. O impostor não pode marcar o gol. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal aí, pra ajudar. Ele errou, será que é ele o impostor? Mais um que errou, agora sou eu. Será que é Miguel? Até agora ninguém fez o gol. Agora chegou a hora da votação. E como todo mundo errou, vai ser muito difícil acertar quem deu o impostor. Matheus, vai. Votação? Miguel. Eu voto em Gustavo. Eu voto em Miguel. Matheus. Você viu? É, Gustavo. Mas ficou tudo empatado. Então, Gustavo, seu e você. Dois, dois, dois. Ficou empatado. Ah. Não sou eu. Não sou eu. É Matheus. Matheus não chuta assim. Matheus é o melhor daqui. É, eu sei. Vocês querem só passar a cor assim, eu sei. Eu vou fazer o meu amor. É, eu sei. É, eu sei. Mistério, duas vandadas. Nossa, uma rodada. É, Miguel. Não é. 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 Toda hora tem um chute, meu irmão. É, meu irmão. Oxi. Mas eu nem voltei você não. É, meu irmão. A máquina veio errada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, meu irmão. Olha lá, alto, meu irmão. Eu sei que o senhor, você pega aqui embaixo. Agora vai em cima. Deixa eu tentar. Ah, vou tentar. Ah, vou tentar. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. A gente fez isso, hein? Todo mundo errou o chute. Vem, tem um ano. Ah, não, vem. Ah, não. Não, vai parar. Agora acabou já. Bom, todo mundo pode votar no Davi. Agora a votação. Nossa, a gente tá muito ruim. Ninguém fez gol. Mas eu voto no Davi. Porque, mano, não tem como. É, eu voto no Davi. Mas a gente tá criado. Vai, Viníci. Eu voto no Davi. Viva, Ateus. Eu vou até nascer. Em vez de ser inteligente, votar em mim. Vamos ver se realmente era o Davi o impostor. É a bola, gente. Eu não sei, cara. Não era. Não era. Ele foi eliminado e a gente vai continuar. Agora é, Vinícius. Não é, Miguel. Não é, Miguel. Sim, barronete. Abre. Mano, o chute passa ali, ó. Bate na trave. Muito perto do ângulo. E o Enzo. Ateuzinho na bola. Galera, agora é a votação. Eu voto no Gustavo. Porque eu e Vinícius chutou muito perto do ângulo. E Matheus marcou gol, né? Gustavo. Eu voto no Vinícius. Eu voto no Gustavo. Eu voto no Gustavo. Então, é Gustavo. Não é Gustavo. Agora tá acirrada, hein? Vinícius vai começar nessa rodada. Mano. Mano, eu acho que não é, Miguel. Eu acho que é Vinícius. Eu, Matheus, vocês vão. Como só o Matheus marcou o gol, ele vai votar quem daqui é o impostor. Vai, vota aí, Matheus. O que você acha que é o impostor? Aqui, eu acho que é. É você, cara. Não faz isso, cara. É você, cara. Não, não, peraí. Peraí, peraí. Não faz isso, cara. Não, mano. Não faz isso. Não faz isso. É você, não. Não tem como, senhor. Você quer apostar quanto? Ótimo. Quanto? Tudo que der no meu bolso. Tem nada. Pode ser de novo. Por aí. Então, quem ficou até aqui, deixa o like, se inscreve e comentemos de bola pra eu saber que você ficou aí até aqui, né? E tchau.